As condições adequadas de descanso dos profissionais da saúde entrou na pauta de debate dos deputados durante sessão plenária. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que institui algumas diretrizes básicas. Os profissionais da enfermagem que trabalham em unidades hospitalares, via de regra, trabalham em regime de plantão, plantão de 12 horas ininterruptas, às vezes até de 24 horas, dependendo das circunstâncias e da necessidade. E a legislação prevê tempo durante a escala de plantão para repouso desses profissionais. E o ambiente de repouso tem que ser um ambiente adequado, estabelecendo regras para que o repouso seja um repouso decente. Precisa ser um ambiente arejado, ventilado, precisa ter uma iluminação adequada, precisa ter conforto térmico e acústico, precisa ter instalações sanitárias de qualidade, precisa ter um tamanho que comporte a quantidade de profissionais em repouso e precisa separar os profissionais por gênero. Gênero masculino num espaço, gênero feminino em outro espaço. Nós colocamos isso no projeto de lei para que seja regra aqui no Estado e que tanto as unidades públicas quanto as privadas obedeçam essa regra para que esses profissionais, que são a base do sistema de saúde e a base do atendimento hospitalar, tenham essas condições adequadas de repousar de verdade num ambiente saudável, num ambiente confortável em seus locais de trabalho. O projeto determina que o descumprimento da lei implica em sanção de multa mensal de 10 mil reais. O autor da proposta destaca que garantir as condições adequadas de descanso para os profissionais, em especial os que trabalham em regime de plantão, é também garantir a melhor qualidade do atendimento. Nós temos que ter consciência que é o profissional da enfermagem que administra medicamentos, que prepara os medicamentos, que identifica a dosagem, se está correta, se não está. Então esse profissional precisa estar em boas condições de saúde mental, de saúde física para poder cumprir o seu dever. Agora tinha um parecer contrário da CCJ, mas o senhor conseguiu ali convencer os deputados, inclusive o presidente da CCJ estava presente e o líder do governo. Sim, sim, sim. Mesmo que eventualmente a CCJ tenha emitido um parecer sempre com algum questionamento de ordem informal, é o mérito da proposta valioso e por isso nós conseguimos convencer todos os deputados, inclusive os membros da CCJ a votar favoráveis.